Pacaembu, João, boa tarde. Grande Preto, um abraço pra você, Eugênio, Carine, boa tarde, Fox. Pois é, o Flamengo retornou ao Rio de Janeiro logo depois da partida que fez contra o Figueirense. Afinal de contas, o Pacaembu estava lotado pelos torcedores do Flamengo. Quase 30 mil torcedores compareceram na manhã de domingo e vibraram muito com mais uma vitória do Flamengo, que manteve a equipe na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo retornou ao Rio de Janeiro logo na sequência, não teve aquela recepção no aeroporto, como a gente viu alguns dias, quando centenas de torcedores foram até o Santos Dumont pra empurrar o time depois pra recebê-lo também no retorno ao Rio de Janeiro. Foi uma chegada discreta, mas do jeito que o Flamengo esperava. Afinal de contas, cabeça pra trabalhar, cabeça pra descansar, porque o Flamengo já treina aqui no campo 3 do Ninho do Urubu, pensando na partida de quarta-feira contra o Palestino. O que a gente percebe dos jogadores que estão em campo são aqueles que não começaram a partida contra o Figueirense, estão aqui os reservas e também aqueles que entraram durante a partida. Mas o técnico Zé Ricardo ontem já dava pistas de que a escalação do Flamengo time, que ele deve levar pro Chile pra essa partida contra o Palestino, deve ser um time bem alternativo, um time misto, não deve repetir a mesma escalação que fez na partida contra o Figueirense, quando perdeu no Orlando Scarpelli por 4x2, foi bastante questionado pelos jogadores que ele colocou em campo, mas deve sim poupar alguns dos atletas que vêm atuando com mais frequência e dar ritmo de jogo também a outros atletas que vêm entrando durante apenas alguns minutos durante a partida. O Flamengo tem pelo menos três baixas pra esse jogo, a assessoria de imprensa do clube acabou de enviar uma nota, eu vou ler pra vocês aqui, ó. O atleta Gabriel, o atacante, ontem ele acabou deixando o jogo com dores no pé direito, ele fez um raio-x hoje que constatou um trauma no pé direito, mas não teve fratura, será poupado, não viaja pro Chile amanhã. A exemplo dele, o outro atacante, o Leandro Damião, também com edema muscular no adutor esquerdo, ficou hoje na fisioterapia, também não viaja, assim como o zagueiro Donati, ele passou o dia todo na fisioterapia, não tava... e vai ser poupado também pra estar à disposição pro jogo de domingo. Portanto, o Flamengo terá pelo menos essas três baixas no time que enfrenta o Palestino, claro, algumas outras peças o técnico Zé Ricardo também deve optar por deixar no Rio de Janeiro pra evitar essa viagem desgastante, até porque depois de quarta-feira contra o Palestino, o Flamengo retorna já ao Rio de Janeiro, focado na partida contra o Cruzeiro, final de semana, em Cariacica. Por outro lado, o Flamengo terá essas baixas, mas deve ter alguns retornos também. Um deles é o Paulo Guerreiro, que não atua durante três partidas, primeiro porque não tinha treinado com o grupo, depois não estava se sentindo bem, alguns problemas de intestino, enfim, fizeram o Paulo Guerreiro ser poupado, mas o Guerreiro ontem mesmo, o Zé Ricardo, já disse que ele estará à disposição, como o Leandro Damião sequer irá viajar, ao que tudo indica, o Paulo Guerreiro deve estar à disposição e deve ser confirmado no ataque do Flamengo. Ainda restam algumas dúvidas, será que o Diego, também que vem atuando com tanta regularidade durante os últimos jogos, será que ele vai estar à disposição do técnico Zé Ricardo? O Alan Patrick pode ser uma outra opção, a exemplo do Mancoejo, algumas peças a gente ainda não sabe, certo mesmo? É que 20 jogadores vão viajar para o Chile, desses 20, 18 serão selecionados para a partida, o técnico Zé Ricardo irá cortar dois atletas, provavelmente um deles será o terceiro goleiro, e claro, fica aí mais um outro atleta que deve ser cortado. O Flamengo faz o último treino no Rio de Janeiro neste instante, viaja amanhã de manhã para o Chile, por volta de 6h30, 6h40 da manhã, chega às 11h30, horário local, faz um treino leve durante a tarde, descansa, quarta-feira tem o jogo contra o Palestino, e na quinta-feira o Flamengo retorna num voo fretado ao Rio de Janeiro, e já para descansar, folga na quinta-feira, não trabalha na quinta-feira, folga geral aqui no Ninho do Urubu, e aí se prepara para a partida de domingo contra o Cruzeiro, como eu falei, em Cariacica, o Flamengo ainda namorando ali. De um tropeço, pelo menos um empate do Palmeiras, para ele assumir pela primeira vez neste campeonato a liderança do Brasileirão. Essas são as primeiras informações do Flamengo, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva por aqui, e claro, a gente traz tudo ao vivo dentro do Boa Tarde Fox. Obrigado. Obrigado.